Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos então a uma aula bem bacana, que é a questão de meta, né? Muito se fala sobre a meta financeira, tá? A meta financeira. Aí é que tá o vilão, cara. Eu tô aqui pra falar coisa diferente mesmo, véi. Eu tô bem louco com essa aula aqui. Eu fico maluco com algumas coisas que, quando a gente é iniciante, tá? E vai lá de novo a tela preta, tá? Vai lá de novo a tela preta, porque é assim que eu consigo te explicar. Quando a gente é iniciante, cara, a gente acredita em tudo, tá? A gente acredita em tudo. Nos falam que a gente tem que ter uma meta financeira, tá? Uma meta financeira no dia. E isso aqui, cara, tá completamente errado, cara. Tá completamente errado, tá? E me desculpa se você faz e dá certo pra você, tá? Esse jeito aí de meta financeira, tá? Mas isso aqui tá completamente errado, porque o que uma meta financeira cria em uma pessoa? Pô, cria vício. Vício em trade. Simples assim. E o vício em trade. Isso aqui daí agora é uma árvore genealógica que não acaba mais, tá? Tá. Ó, o que o vício em trade gera? Pá, pá, pá. Várias coisas ruins. Vício em trade gera. Vício em trade, né? Taxa. Gigante pras corretoras. Tá. O que mais? Muito trade, né? Muito trade. Certo? Você não sabe o que você tá fazendo. No final das contas, você fez 50 operações num dia. E se eu te perguntar, o que que você sabe... Me explica cada uma das operações. Se eu te perguntar isso, fizer essa pergunta pra você, que opera 50 vezes no dia. Você vai saber me explicar a 50? Não, você não vai saber me explicar a 50. Não vai, meu querido. Não adianta que não vai me saber. O motivo. Eu quero saber o motivo. Por que que você fez esse trade e tal? E esse, e esse? E o 50? Quando chegar em 50, cara. Se você me falar o 50... Exatamente como eu quero saber, aí sim eu tiro o meu chapéu pra você. Mas você não vai saber me explicar o 50 trade. Outra coisa. Desse 50 trade, duvido que você consiga acertar o 50. Então, muito provável, quando você já tá lá no décimo, você já vai tá cansado pra caramba. Canseira desgraçada. Tá? E quando você tá cansado, você não tá bem, aí você vai começar a cometer erros. Erros cruciais. Erros cruciais. E vai quebrar sua banca. Tá? Não tô falando que pode quebrar. Vai quebrar. Tá? Você vai começar a fazer trade, vai tomar stop, vai querer fazer os trades da vingança, dobrando a mão. Vai tomar stop de novo, vai querer reverter nessas aí. Cara, vício em trade. É resumido. Meta financeira causa vício. Simples assim. Por que crise causa vício? Eu vou te explicar. Se eu tenho uma meta, uma MF, uma meta financeira, eu não tenho uma meta por trade. Digamos assim, de quantos trades eu vou fazer num dia. Tá? Digamos que eu tenho uma meta financeira de 300 reais. Aí eu pego e faço minha primeira operação. Deu gain. Ganhei 60. Minha segunda operação deu no 0 a 0. Minha terceira no 0 a 0. Minha quarta no 0 a 0. Minha quinta deu 50 pilas de gain. Porque eu fiz um trade stop e arrastei e me tirou um pouquinho com menos. Na minha quarta deu loss. Deu 70 pilas de loss. Na minha quinta deu 80 reais de loss. Na minha sexta deu 0 a 0. Cara, e assim vai, velho. E assim vai. Até quando que você vai alcançar esses 300 reais? Me diz. Quantos trades? Você tem que fazer 25 trades pra alcançar os 300 reais que você definiu de meta financeira? É assim? É assim que você tem feito até agora, cara? Eu não acredito nisso. Não acredito que funciona. Tá? Justamente porque meta financeira causa uma desgraçaiada numa pessoa desgraçada. Ó. Ó. Nem eu entendi o que eu tô falando. Mas meta financeira causa um negócio terrível nas pessoas. Que é isso aí. É o vício do trade. Porque eu vou ter que fazer 1.500 trades pra bater minha meta. Poxa. E se o dia tiver ruim, cara? Vai tomar 1.500. Stop. Se a corretora te deixar, né? Agora, uma meta de trades. Aí sim, meu filho. Aí eu tô começando a falar com pessoas profissionais. Que tem a mentalidade de um profissional. Por quê? Eu não defino um valor que eu quero. Mas eu defino um valor por trade. Porque é óbvio. Você entra com 5 contratos. Com um alvo de 300 pontos. Eu sei que eu vou pegar X valor no final. Óbvio. Por operação. E outra. A gente tá no mercado de renda variável. Não é renda fixa. Não é um saláriozinho. Que você ganha 60, 70 pila por dia. Não é salário. Não é renda fixa. É renda variável. Tá? Renda variável. Day trade, renda variável. Bota na cabeça isso. Tá? Então, meta por trade é top. Por ativo, digamos assim. Vocês já me conhecem. Eu opero duas vezes no índice. E duas vezes no dólar. Simples assim. Simples. Cara. Deu. Ou se deu um stop no índice e um no dólar. O meu dia acabou. Eu tomo dois stops e deu. Pronto. Acabou. Acabou. Chega. Agora. Se eu pego um gain aqui e um gain aqui. Eu ainda posso operar mais uma no índice e uma no dólar. Tá? Aí eu pego um gain aqui. Um zero a zero. Fechou. Pronto. Fechou meu dia. Vou lá no xizinho milagroso lá. Boto no bolso meu. Tchau. Entendeu? O que isso aqui causou em mim? Não causou vício. Muito pelo contrário. Me causou disciplina. Ah, cara. Eu tô revelando cada segredo aqui hoje, cara. Do céu. Nesse nosso módulo aqui, cara. Esse módulo vale ouro. Vale ouro, gente. Escuta o que eu tô falando. Se você aplicar isso aí que eu tô falando, cara. A sua realidade no trade vai mudar. Ó. Eu opero duas vezes, tá? Em cada ativo. Ou seja, quatro trades, tá? Desses quatro trades, se eu tomar dois stops, eu paro o meu dia, tá? Então, se eu ganhar os quatro, tá? Top, melhor ainda, tá? Melhor ainda se eu ganhar os quatro. Eu posso ganhar três e ter um no zero a zero. Eu posso ganhar dois e perder dois e sair no zero a zero também. Cara, me diz aqui. Se eu tiver mil reais nesse trade system aqui, quando que eu vou quebrar minha banca? Só depois de uns dez dias. Errando todo dia. Errando todo dia. E a nossa estratégia é top. Não erra todo dia, tá? Muito pelo contrário. Acerta quase todos os dias. Nesse sistema, pro outro, qual que você prefere? Me diz aí. Qual que é o melhor? Ah, Cris, mas eu não quero só duas. Eu quero três. Cara, bota três. Mas não faz mais de cinco operações num dia, cara. Não precisa fazer mais de cinco num dia. Porque não é a quantidade também de operações. Vamos entrar no outro nível agora. Tá? Não é a quantidade de operações também, tá? Porque eu já tô nesse nível de meta por trade. Eu tava numa vibe de meta financeira. E não deu certo. Por isso que eu tô falando tudo que eu falei pra você. Agora a gente já tá num segundo nível. Existem três níveis, tá? Três níveis. O nível um é a meta financeira, que é uma droga. Que faz muita gente cair fora do mercado. A meta por trade, que é onde as pessoas começam a criar uma palavrinha chamada de... Deixa eu limpar a estrinha aqui. Disciplina. Disciplina. Tá? E um trader que não tem disciplina não é um trader profissional. Pô, se eu sei que no meu trade system eu opero quatro vezes só no dia. Eu não posso fazer mais de quatro operações. Senão eu começo a ir pra uma vibe pra cá. Eu começo a degredir no meu operacional. Tá? Pra mim, meta financeira é nível um. É nível de amador. Amadorzinho. A meta de trade é nível já de trader profissional. E aqui é nível full time. É nível de trader que realmente vive e faz muita grana. Essa terceira, que eu vou falar. Tá? Começa a criar disciplina aqui, então. Tá? E começa a criar um bom gerenciamento. Tá? Isso que é o principal. Gerenciamento. Porque se eu tomar dois stops, deu, pronto, acabou meu dia, fecho o gráfico, já era. Vou fazer outras coisas, vou desenvolver outros negócios. Outras fontes de renda que vai pagar esses meus dois stops no dia. Eu penso assim, gente. E eu espero que vocês pensem assim também. Tá? Vocês não podem apostar a sua vida inteira nesse negócio, cara. Em day trade. Não faça isso. Você tem que ter duas, três, cinco, dez, vinte fontes de renda. Tá? Porque daí se uma tá indo mal, a outra sobrepõe a outra. Entendeu? Uma fonte paga a outra. E ainda sobra grana no final do mês. Gente, quando eu comecei a fazer isso aí, eu já tô com um projeto pro ano que vem já. Pra outras coisas. Que eu tenho uma pegada de TI e de marketing digital também um pouco. Então eu vou começar a ir pra uma outra linha também. Desenvolver um outro negócio. Em paralelo. Então eu vou estar desenvolvendo a parte de TI que eu trabalho. Eu sou analista de tecnologia. Trabalho com day trade. E vou trabalhar com a parte de marketing digital mais focada pra coprodução. Tá? Lançar pessoas que querem desenvolver seus cursos. Tá? Então eu já tô com essa meta pro próximo ano. Se você é alguma pessoa que tem alguma ideia, vem e me chama. Aí quem sabe a gente pode já começar a fazer isso aqui valer já. Né? Então, é isso gente. Sabe? Essa é o segundo. E a terceira é aquele cara que já entendeu que meta financeira é uma droga. E já entendeu que a meta por trade, pra ele não vai mais importar. Porque é o cara que tem muita grana. Tá? Mas esse cara, ele teve nesse processo e ele teve nesse processo também. Tá? Ele entende os dois. Já passou pelos dois. E quando ele chegou aqui, ele conseguiu pular pra cá. Entendeu? Você só vai conseguir ir pro três. Pro nível três se você fizer isso aqui do dois que eu falei. Do um pro três não tem como ir. É muito difícil. Tá? Esse cara, ele entra uma vez no dia. Ou duas. Tá? Mas com grana pra valer. E aí ele bota muita grana no bolso. Entendeu? Porque esse cara é o cara que ele é esperto. Ele é muito rápido no gatilho. E ele sabe e ele é calmo. Ele é tranquilo. Ele é disciplinado. Ele tem um bom gerenciamento. Né? Não é porque ele entra com muita grana aqui que ele não é um cara bom. Ele não é um cara bom no gerenciamento. Né? Não é porque ele tem muita grana em cada trade que ele faz. Que esse fator aqui vai ser impeditivo pra quebrar a conta dele. Tá? Porque ele faz muito bem. Ele fez muito bem isso no nível dois. Tá? Então no nível três, ele entra com uma banca que ele consegue. E muito maior do que as nossas. E aí ele faz um ou dois trades no dia. Esse cara, ele é calmo. Ele tem paciência. Em esperar a melhor oportunidade. O que eu sempre falo pra vocês? Espera a melhor oportunidade. Tá? Espera a melhor oportunidade. Porque vocês não vão viver com quatro trades no dia. Vocês não vão viver disso. Vocês vão viver fazendo a melhor operação do dia. E pegando e botando no bolso muita grana. Tá? Aqui eu poderia dizer que eu iria operar no índice uma vez e no dólar. Já me projetando pra esse nível três. Tá? E eu só ia fazer as melhores, as tops, as ótimas operações. Tá? E aí eu ainda que não cometeria alguns erros fazendo isso. Eu tô pensando em já começar a fazer isso aqui. Ser bem crítico. E falar. Cara, essa aí eu não fiz. Realmente não fiz. Deixei passar. Tô nem aí. Eu quero a melhor. Melhor no dia. É um tradezinho no dia. Ponto. Eu entro com 10, 20, 30 contratos. Entendeu? E aí sim o negócio começa a ficar mais legal. Então, gente. E tudo isso aqui é um conjunto de regras, tá? Muitas vezes a gente não tem a disciplina correta pra fazer exatamente isso aqui também, tá? Deixa eu até ver se eu não vou pular uma aula aqui, não. Tá, eu vou pular uma aula. Então, eu vou finalizar essa aqui. E aí nas próximas aulas eu vou falar o que eu ia falar agora. Eu quase pulei uma aula, gente. Beleza? Então, cara, eu acho que essa aula foi sensacional pra você entender essa questão aí, tá? Vou ficando por aqui. Valeu. Tchau.